Notícias da Soja no ar, Gleitson. Notícias da Soja, com Vlamir Blandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Blandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. Fala, Joãozinho, calor do Mato Grosso. Nossa, manda a chuva pra cá, João. Não tá tendo muita chuva. Ei, Gaiteiro, você tá hoje... Você já passou por Nova Almutu, você tá em Lucas hoje? Lucas do Rio Verde, na Show Safra. A feira muito grande, tá bonita aqui, João? Sempre uma característica, né? Duas grandes safras, né? A Farm Show e a Show Safra, mostrando os preços da soja. Nessa rota aí da 163, depois teremos a feira também de Sinop. Ok, doutor? É isso aí, João. Vamos lá. O mercado anda medelado em forma de serrote, né, João, hoje? Então, vamos lá. Vamos ao mercado, então, desta abertura de semana, segunda-feira, com volatilidade nos preços da soja. Qual é o motivo, Vlamir? Olha, João, hoje o mercado vai andar medelado, né? Um dia que liquida, amanhã talvez puxe um pouco. Semana que vem tem relatório de área de plantio. Essa semana tem relatórios das empresas privadas, que vão divulgar aí, estimativa, tem uma grande chance de ter um crescimento maior de área americana, que é um milhão e meio de hectares. Quarta-feira tem a super quarta americana, né? E daí muita gente fica na expectativa do movimento, do Federal Reserve lá, né? Então, é uma semana de informações mais econômicas do que de fundamento, João. O fundamento vai vir bem, atentivamente, na semana que vem, com a área plantada que o USA vai divulgar. É por isso que nós estamos numa semana de serrote. Começou a semana flutuando e o pregão noturno chegou até a trabalhar positivo, agora está negativo. E ele vai trabalhar nesse estilo 5, 6, 8, 10 pontos para cima, para baixo. E, por enquanto, aqui no Brasil, os prêmios conseguem segurar essa pressão negativa aí que tivemos. Não teve grande alteração no nacional. Mas lá fora é mercado serrote, não mostra nem espaço para subir muito e nem fôlego para cair, né? Não tem espaço para nenhum lado. Então, em resumo, cotações em dólares lá em Chicago, evidentemente. sem força para subir, mas também não vai desabar. É, exatamente. A semana passada nós chegamos a 11, a 12, 20, né? Lembra lá, João? É aquele momento de cabalinho encilhado. A melhor relação de troca que nós tivemos desde o início da colheita. Agora ele está quase 30 pontos abaixo do que teve no melhor momento. E vai subir um pouco. Vai ter dia que vai estar mais alto aí na semana, vai ter dia que está mais baixo. Mas ele está com dificuldade de quebrar os 12 e segurar, né, João? Ele está de fio com muito pouco fôlego aí para... quebrar esses 12 e segurar acima de 12, né? Ele está patinando, né? Bom, e a outra coisa que nós estamos dizendo, independente dos preços em Chicago subirem ou não, nós temos um drama para os brasileiros, produtores brasileiros, os preços em reais, porque nós estamos dizendo, sexta-feira você deu até os números, que tem muita soja parada sem fixar, principalmente nas cooperativas. Você deu até um número de 100 milhões de toneladas paradas ainda sem negociação, Vlamir? É, hoje nós estamos perto de 100 milhões de toneladas entre a sábado passada e a sábado atual, João. E é muita soja, né? Porque o tempo passa e essa soja vai bater de frente depois de julho a agosto com os embarques do milho, né, João? Nós vamos ter disputa de espaço nos portos e de navios com soja e milho. Isso pode não ser muito produtivo e atrativo para o produtor, aí é lá na frente, né, João? E tem mais um gargalo que o produtor está enfrentando, que a maioria das empresas de insumos fecha seus balanços agora em abril. Ou seja, o ano comercial das empresas vai vencer agora em abril. E é todo mundo que está com vendas atrasadas aí querendo fazer movimento nesse momento aí. E a gente está sentindo que tem muita empresa que está valorizando o grão, pagando mais do que vale para tentar girar os insumos, porque depois de maio elas entram num novo ano comercial deles. E aí vem tabela nova, vem tudo novo, e daí você tem mais um ano pela frente para negociar. É por isso que a gente tem falado para o produtor, João, tem que bater a pedra aí, bater o martelo, é relação de troca, é um ano de relação de troca para o produtor se manter competitivo, né? Bom, enfim, nós temos, você está aí na estande da Lavoro, aí no Show Safra, é um dos locais para a gente tirar dúvidas, para o produtor tirar dúvidas, ou ir nas lojas da Lavoro, porque tem essa possibilidade de fazer barter, porque a relação de troca vale para todo mundo, para todas as vendas. Fazer barter você faz em qualquer loja, mas você faz um barter diferenciado aí na Lavoro, por quê? Se o preço cair você está travado, evidente você já negociou, mas se subir você ganha uma trava em Chicago, você ganha um bônus, ganha um dólar a mais se vier a subir. É uma chance do produtor melhorar o seu posicionamento, não vai conseguir dominar os preços em Chicago. Tem aí um montão de soja parada, é o jeito, é trabalhar com os custos, certo, Blamir? Exatamente, João, tem que tentar baixar os custos aí da maneira que conseguir, né? Tem dois petistas no meu chat, isso eu fico indignado, porque a minha casa, como é que um canalha desse entra aqui no nosso chat? Vai embora, ô, petista dos infernos. Muito bem, ah, na minha casa não, aqui tem regra. Oxa, tem que tirar o pé, tem que tirar a poeira, meu Deus do céu. Não é, Blamir? Tem a mesma regra do Putin lá, né, João? Tem a mesma regra do Putin, o Putin fez a eleição lá e... Para tirar. O pessoal disse que ele... Eu recebi muito comentário que o Putin, ele manipulou, roubou a eleição. Na realidade, João, lá na Rússia, pelos contatos que a gente está tendo, ele é imbatível. A questão é, se ele é a Putin, é Putin, mas eleitoralmente ele é imbatível, porque a economia da Rússia está crescendo a passos galopantes mesmo com guerra. Então, o povo está votando nele, senão votaria lá e ia ganhar 50% dos votos. Os votos são no papel, então, eles têm o controle, ele tem como confirmar, né, no papel, que o pessoal vota. Então, ele ganhou, e ganhou mesmo. E assim que funciona por lá, né, ele está imbatível, não tem outro adversário. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Lula tem um maior adversário aí, que são os preços dos alimentos, hoje ele está fazendo uma reunião, fez, né, uma reunião ministerial, meteu o dedo em todo mundo, a bronca e tal. Claro, né, sabe aquela famosa frase, A culpa é minha, mas eu coloco ela onde e em quem eu quero. Ele está colocando nos ministros, né, principalmente dos ministros que cuidam da agricultura e querendo intervenção nos preços dos alimentos. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo onde o Paulo Teixeira, que foi sindicalista, hoje cuida dos preços dos alimentos da agricultura familiar, e também do Carlos Fávaro, que foi ex-presidente da ProSoja, hoje é ministro. Vejam como eles falam duro, mirando a ameaça aos produtores. Estão ameaçando os produtores. Veja, no caso aí, eles estão discutindo o preço do arroz, eles estão dizendo que eles conseguiram baixar o preço do arroz. Olha como eles são... Eu ia falar, entre aspas, um negócio, mas deixa para lá. O produtor vai assistir e vai entender. Vejam o que o Paulo Teixeira e o Carlos Fávaro, do PT, estão ameaçando os produtores no caso do arroz. Veja aí. O presidente chamou a equipe de ministros para discutir essa alta de alimentos ocorrida no final do ano, porque, de fato, é uma preocupação do presidente que a comida chegue barata na mesa do povo brasileiro. Todas as evidências é que já baixou, teve uma diminuição de preço... Ao produtor, né? Ao produtor. E terá uma diminuição ainda maior de preços ao produtor. Os preços aos produtores já desceram de R$ 120,00 para em torno de R$ 100,00 a saca. O que esperamos que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas compram, porque são... As pessoas falam, olha, o governo disse que o arroz baixou, mas eu estou comprando aqui e ainda não baixou. O produtor já baixou, né? E a gente espera, então, que com o caminhar da colheita, que chegamos a 50%, 60% nos próximos dias da colheita de arroz, esse preço ainda aceda um pouco mais, que é a tendência natural, mas, de novo, reforçar que é importante que os atacadistas repassem esses preços ao consumidor. Bom, ele está falando de arroz, que é um negócio que você entende muito. Blanda, quando ele está falando que é preciso que os cerealistas repassem, isso significa que eles vão intervir? A ideia seria, né, João? Eles têm uma ideia de mexer em tudo e fazer funcionar do jeito que eles querem. Na realidade, o pessoal que está aí, nem o ministro, entende nada de arroz, nada do mercado, da logística, do processo, do produtor até o varejo. Então, tem um custo que não vai baixar, tem um custo do próprio sistema, que é a embalagem, a embalagem pesa no custo, é a embalagem do pacote, é a embalagem do fardo, a embalagem subiu, os embalagens estão nos maiores níveis históricos, provavelmente, nesse momento. Então, o arroz saiu de 10, não, de 15 a 20, que estava aí no ano anterior, e foi de 25 a 45, chegou a 50, né? Hoje, ele varia aí de 22 a 40, e ele vai ficar dentro desse nível, perto de 30, porque o varejista não vai baixar, o supercadista, ele não vai baixar, João. Você soube daquela rede dia, que é uma rede multinacional? Essa rede dia, em função da margem muito apertada do varejo nacional, com quase 400 lojas, ela está fechando, vai ficar só em São Paulo, João, e vai fechar o Brasil inteiro. Ou seja, a margem do varejo, ela está muito em cima de alimento básico. E daí, ele não tem como baixar muito a margem do arroz, do feijão, do macarrão, farinha, porque se ele baixar nesse aí, muitas redes vão quebrar. O Brasil não está girando produtos superfluos. O que falta? Falta emprego de qualidade que dê mais renda. Se não tiver emprego, não é a nossa família de 600 pila que vai fazer girar o varejo. Então, essa é a questão. O governo não entende, entende que já vamos dar 600 reais por cidadão que vai pagar. Não, não é por aí, não. Entende sim, claro que entende, mas fazem de conta que não entende, é visagem. Fora isso, aqui é livre mercado. Se a serialista que comprou X e não está tendo margem e lá fora na exportação paga mais, é um direito dela. Segundo lugar, vamos considerar o frete, o problema é o combustível, o frete. E terceiro, o Paulo Teixeira fica aí arrotando, falando daqui, falando de lá, com esse olhar ameaçador. Mas eles não ficam dizendo que a agricultura familiar do MST é que produz? Cadê? Bom, enfim. Bom, Jó, falando de agricultura familiar, eu estava vendo aqui, a agricultura familiar é complicada, né? A semana era atrasada, eu estava lá no Pará, estava no agricultura familiar, que é só a família que toca. Eu andei 400 quilômetros dentro da agricultura familiar. A minha agricultura no Paraná, ela não é familiar, porque quem toca lá são meus funcionários. Então, eu sou considerado empresário, eu não sou agricultura familiar. E eu toco 60 hectares de soja, também não vejo a diferença. A agricultura familiar e a minha empresarial com 60 hectares de lavoura de soja. É, a família do Era Imagem é uma família. Bom, vamos lá, vai. Assim, olha, resumindo, o Fávalo sabe disso, né? O Paulo Teixeira, ameaçador como sempre, claro que ele sabe. Existe um negócio chamado há muito tempo, desde que o homem é homem, chamado balança da oferta e demanda. O que nós precisamos aqui, isso sim, as instituições, a prossoja, as federações, ensinar os produtores a trabalhar com travas quando o preço está bom, fazer travas, fazer red, isso eles não fazem. Eu tenho um vídeo aqui que parece que é uma brincadeira, mas ele tem muito de verdade sobre a safra lá no Rio Grande do Sul e a consequência. Vê, ouçam aí. Opa, vizinho. Opa, vai. Tudo certo? Como é que vocês foram na safra lá? Já, plantemos bem, cuidemos bem, colhemos melhor ainda e vendemos mais. Pois é, não é assim, Flamir? Fiz tudo certinho. Aí chega na hora de vender, não sabe. Olha, João, com relação, só para fechar essa ideia do arroz aí, só para mostrar, o Paraguai, nesse momento, ele é mais eficiente e o produtor é melhor que o nosso, porque o Paraguai já está fazendo mercado futuro de arroz lá. E você pega produtores importantes do Paraguai, já estamos com 70% da safra negociada antecipada. Fato que no Brasil é muito pouco, né? Nós não negociamos futuro, tem Chicago, tem arroz, que dá para negociar que nem soja. Ou seja, tem ferramentas com o arroz também. E nós dependemos da exportação. Nós vamos exportar muito porque não tem arroz no mundo. O mercado está carente de arroz. Se o arroz no mundo está com o valor mais alto, está dentro dos maiores níveis da história, não é aqui que ele vai ficar barato, né? É, mas eles são intervencionistas, né? Eles acham, eles acham. Mas precisa primeiro combinar com a sociedade brasileira. Vlamir, vamos agora aos preços, né? Já falamos tanto em comercialização, e os preços dessa segunda-feira, como é que foram os negócios? Olha, João, está saindo negócio. O pessoal, quando vê que o mercado dá uma caída, que nem hoje pela manhã, com o ar para negociar, o pessoal apontando aí, fazendo balcão. Balcão estável em relação à sexta-feira. Balcão gaúcho de 111 nas missões, a 114 lá pertinho do Porto de Rio Grande. O balcão do restante sul e sudeste começa com 106 ali no interior de Minas, vai até 115 ali em Ponta Grossa. Aí nessa região sul e sudeste melhorou R$ 1,00 em relação à sexta-feira. A maioria das cooperativas continua com estabilidade. O pessoal está reclamando que as cooperativas não sobram. As cooperativas estão mais conservadoras, né, João? Porque o mercado tem flutuado 5, 10, 15 para cima, 5, 10, 15 para baixo, e ela não quer ser pega na parte da baixa. Ou seja, elas estão fechando aí, meio estável, não estão mudando muito os valores. Então, mercado e balcão quase estável aí em relação à sexta-feira. E segundo a gente teve as informações, produtores têm feito mais trocas, porque as trocas estão dando uma relação boa aí para o produtor, que alguns insumos estão no fundo do poço ainda. Já começam a reagir, mas ainda estão no fundo do poço. Mercado e lotes, João, vamos lá no lotinho. Mercado e lotes, anota aí na caretinha. Rio Grande começa com 124 aí no abril, com maio, 125 no maio, com... no abril, maio e maio cheio. 130 ali no Porto Rio Grande consegue no junho, 131 no julho. Já Paranaguá começa 124 aí no maio. O comprador está 123 no abril e 131 no julho. Também o pessoal comentando que está saindo negócio. Semana passada foram 4 milhões e pouco de toneladas de soja negociadas. Hoje pela manhã um pouco menos. O pessoal que a gente conversa aí aponta aí pelo sentido dos negócios aí. Algo perto de umas 250, 300 mil toneladas já giraram até meio dia. E esperam mais ou menos a mesma coisa agora à tarde. É por aí que está andando. Está negociando, mas um pouco mais lento de fechamento semana passada. Eu acredito que no andar desses próximos dias talvez melhore um pouco os negócios. Tem muito movimento. A própria feira aqui, o pessoal comentando, que deve andar muito o negócio. O Lima aí, João, está com uma carteira de negócio de semana, que é para bater uma champanhe daquelas franceses lá da Fórmula 1, sabe aquela grandona de 10 litros? Então, até o fim da semana dá uma champanhe de 10 litros, daquela chandon de 10 litros. Muito bem. Agora vamos ao indicador que fundamentalmente é o mais importante para a gente ver o futuro dos preços, que são os indicadores, os prêmios, os preços, os prêmios lá no porto de Paranaguá. Não, começando pelos prêmios lá do Rio Grande do Sul. Vamos em frente. Olha, João, a questão dos prêmios em função de que Chicago em baixa de 7 a 10 pontos, ele está dando prêmios melhores que sexta-feira. Tanto o Paranaguá, o Rio Grande, olha o prêmio aí. Ele começa aí no maio... É, o prêmio abriu praticamente também, o pessoal já está com o movimento muito coberto. Mas vamos no maio. O maio está a menos 20 com menos 50. O maio está pagando 5 a 8 melhor do que sexta-feira. O junho é zero do vendedor, com 20 a 25 negativo do comprador. A julho, mais 15 do comprador, menos 15 do vendedor. Agosto, 50 do vendedor, 20 a 25 do comprador. Os prêmios na média, 5 a 7, 8 pontos melhor do que sexta-feira. E por isso que está dando um suporte aí nos valores muito parecido em reais que trabalhou na sexta-feira. Resumo do dia, negócios, como é que você diz olhando a soja? Tá, é o mercado de cerote. Vai trabalhar a semana aí com flutuações, hora para cima, 10 pontos, 8 pontos, hora para baixo. Hoje é o dia que talvez trabalhe até agora até mais um pouco na baixa. Talvez no final o pessoal reaja um pouquinho, mas tudo indica que é um dia para fechar de 5 a 8 pontos negativos. Amanhã eles voltam invertidos, né? E talvez trabalhe levemente positivo para ser preparado para a super quarta, né? Semana que é na quarta-feira tem todo aquele movimento financeiro, né? Daí muita gente se movimenta de vender commodities, comprar commodities, petróleo. O pessoal aí já também do petróleo olhando, né? O Putin ganhou a eleição, o petróleo também vai se manter firme, né? Porque ele tem o dedo forte em cima do setor de petróleo e gás, energia, né? E só para repassar a régua novamente, para quem vai vender a soja não agora, mas à frente, vai tomar uma surpresa pela frente por causa do acumulado, do acúmulo de soja que está sem fixar nas cooperativas. Qual é o montante, Flamir? Olha, João, essa questão é importante para o produtor, porque nós temos um ritmo de negócio mais atrasado que o normal. E hoje, entre safra do ano passado e safra atual, tem umas 100 milhões de toneladas para serem negociadas, que é muita soja. E não dá para negociar isso aí tudo lá no meio de junho, julho, agosto, porque não tem navio para embarcar isso aí. Então, e vai ter, a partir de agosto, milho, né, João? Tem esse gargalo para o produtor. O produtor tem que começar a olhar, né? Tem muito produtor, não, o mercado reagiu, agora foi a 110, já, já vai a 120. Não é bem assim. O mercado talvez esteja no 110, depois esteja no 105. Tem que tomar cuidado. Bom, aproveite para fazer as suas trocas. Flamir, vamos falar de milho, já que você citou milho, mas eu estou recebendo aqui informações do pessoal do governo sobre essa história do leite. Eles são profissionais, né? Eles são profissionais. Eles estão anunciando, o Paulo Teixeira está anunciando que o governo federal vai repactuar a dívida dos produtores de leite. Sabe aquela história, Flamir? Eles põem o bode na sala. Nossa, que bode fedorento. Aí você tira o bode e fala, ô, que sala bonito. Aí vem eles, né? Ô, bonzinho. Primeiro eles deixam entrar o leite lá de fora. Agora eles vão repactuar as dívidas. Sabe aquela história? Quebra sua perna e depois te dá uma muleta. Bacana esse povo? Ah, sim, tem uma outra notícia que é bacana. Hein? Essa é boa a muleta aí. Ah, mas é, ué. Eles estão com um rombo. Estão anunciando aqui que o governo federal tem um rombo de 1,4 bilhões em aluguéis de imóveis. É uma vaca de muita teta. Daqui a pouco seca. É uma vaca de muita teta.